Moradores de um condomínio recém-inaugurado aqui em Ribeirão Preto reclamam de problemas que já surgem lá no local. A gente vai falar então ao vivo com a Gislene Lopes e a Gislene traz os detalhes do que está acontecendo por lá. André, nós estamos no Jardim Macaúba, zona oeste de Ribeirão, num condomínio que foi construído há apenas cinco meses. Neste momento, a Defesa Civil está aqui, acabou de chegar para verificar a situação. Com a chuva que deu ontem, de madrugada caiu um muro que tem ao fundo aqui, danificando todos os veículos da área. Motos, carros e também caiu água dentro dos apartamentos, danificando os móveis inclusive. Aqui comigo está o morador Fernando, que vai contar para a gente o que aconteceu. Segundo eles, o problema não é a chuva e sim estrutural. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. A gente pediu à imprensa da clube para estar aqui, porque isso aqui é um problema estrutural. Para quem está observando, o terreno ali tem um aterro, não tem escoamento de água, virou uma represa, onde causou esse rompimento do muro e trazendo toda a água para baixo aqui, levando carro, moto, a tela embaixo. Inclusive a piscina também está cheia de barro, com bloco dentro. E o estrago foi grande, não só aqui no muro, como dentro de vários apartamentos, com vazamento de telhado que infiltrou, teve perda material, móveis, piso laminado do apartamento, estufou tudo. Então a gente perdeu bastante. A nossa indignação com a construtora que vendeu seria um sonho, mas virou um pesadelo. Essa direcional vendeu uma coisa muito enganosa para a gente. A gente quer um retorno deles e um respaldo deles. Vocês tiveram outros problemas, além desse, da chuva de ontem? Sim. Na outra chuva antes já teve também. E isso aqui, pelo que a gente está vendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Não só isso, como a gente já está prevendo várias outras coisas futuramente, como se vier a chuva mais forte do que o dessa noite. Tá certo, Fernando. Muito obrigada pela entrevista. Aqui também tem uma outra moradora, Maria Eduarda, né, Maria Eduarda? Você teve a moto danificada? Boa tarde. Sim, isso mesmo. Boa tarde. Quando o muro cedeu, a minha moto estava ali nas vagas que são destinadas para motos e caiu. O muro caiu em cima da moto, como ali virou uma lagoa, a moto foi escorrendo e foi parar debaixo daquele carro. Juntaram cinco pessoas para tirar a moto de lá. E assim, a direcional, ela vendeu um sonho. E por muitas vezes eu acreditei nesse sonho, mas todas as vezes que a gente pede ajuda, quando tem alguma questão, eles não aparecem. Inclusive hoje, vieram, mandaram três funcionários, mas nenhum deles arcaram com a responsabilidade. Ninguém quis vir aqui falar, dar algum respaldo para a gente, que paga, que anda certinho com as coisas. E a reivindicação de vocês, então, não é somente o problema de agora? Não, não é somente o problema de agora. O mesmo telefone que me deram para eu entrar em contato, inclusive que não me atendem, é o mesmo telefone que eu entrei em contato no dia 31 de agosto, para falar sobre um chuveiro que estourou. O primeiro estourou, eu arrumei. O segundo estourou, eu arrumei também. E aí chegou o terceiro. Eu pedi ajuda, solicitei e ninguém me deu respaldo nenhum. Tá certo, Maria Eduarda. Muito obrigada pela entrevista. Nós cobramos a construtora e a empresa disse que o fato ocorreu devido ao entupimento da caixa de água pluvial que fica nesse terreno vizinho que a gente mostrou, atrás do muro que caiu após a chuva que deu ontem. Com a sujeira, a caixa entupiu e causou acúmulo de água, o que gerou uma sobrecarga no muro, segundo a construtora. Ela também está no local, já chegou aqui para fazer os reparos. Os moradores disseram que eles estão no intervalo e que aguardam para poder fazer esse reparo. A empresa ressaltou que esse fato não trouxe nenhum problema estrutural para os blocos e apartamentos. É isso que os moradores vão verificar também, né? E falou também que a companhia permanece à disposição dos moradores por meio dos canais de atendimento. E a gente segue acompanhando essa situação para ver como vai ficar para todas as famílias aqui prejudicadas. Volto com você, André. É, precisa dar assistência e corrigir os problemas que aí foram apresentados. E a defesa civil, como a gente mostrou, está no local aí também acompanhando tudo de perto. Obrigado, Wilges Lene, pelas suas informações.